Nesse mundo eu choro, amor, por uma paixão sem fim. Ninguém conhece a razão porque eu choro no mundo aqui. Quando lá no céu surgiu uma peregrima flor, pois todos devem saber que a sorte me tirou foi uma grande dor. Lá no céu, junto a Deus, em silêncio minha alma descansa. E na terra todos cantam, eu lamento minha viaventura dessa pobre flor. Ninguém me diz que sofreu tanto assim. Nesta dor que me consome, não posso viver. Quero morrer, vou partir para bem longe daqui. Já que a sorte não quis me fazer feliz. Ninguém me diz que sofreu tanto assim. Neste mundo eu choro a dor, por uma paixão sem fim. Ninguém conhece a razão porque eu choro no mundo assim. Quando lá no céu surgiu uma peregrima flor, pois todos devem saber que a sorte me tirou foi uma grande dor. Ninguém... Ninguém conhece a razão porque eu não posso viver.